Oi, gente, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal, meu nome é Suzy. Hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês um perfume muito gostoso, chamado Azarro Wanted Girl. Eu não vejo ele ser tão falado aí na internet, é um perfume de 2019, um eau de parfum. E como todo eau de parfum, ele tem aí uma concentração de essências de 15 a 20%, tá? Eu trouxe aqui a caixinha dele pra mostrar pra vocês, uma caixinha reforçada com cartucho aí, como todo perfume internacional, como todo perfume importado, né? A Azarro é uma marca muito tradicional na perfumaria, uma marca que traz alguns perfumes clássicos, perfumes com amadeirados, assim, bem proeminentes, bem fortes, né? E eu já vou falar pra vocês se esse perfume também é assim, tá? Tá aqui a caixinha dele, muito bonita, tem aí um selo, né? Um símbolo em alto relevo. É uma caixa linda, linda, linda pra presentear num tom rosê aí, puxa pra um rosê amarronzado, um marrom rosado, muito bonita mesmo. E o Wanted Girl seria algo como Garota Procurada. E tá aqui a embalagem dele, muito bonitinha. Dizem que essa embalagem aqui é como se fosse uma granada, mas ao mesmo tempo ela parece aqui um gatilho de revólver, né? Essa é a única parte desse perfume que eu não gosto tanto, tá, gente? Não vou aqui ficar militando aí e tal, falando de armas e tal, mas essa é uma parte que eu não curto tanto, tá? Mas como o perfume vale muito a pena, eu adquiri ele. O meu tá nessa cor super, super escura aqui, super ambarado já, né? O meu aí, ele é mais antiguinho, então ele vai escurecendo aí, porque ele tem notas naturais aí, traz notas que escurecem com o tempo mesmo, tá? Isso é normal, o perfume não estraga bem assim, não é fácil de estragar. Ele, quando você comprar novinho, ele é super clarinho, mas o meu já tá um pouquinho mais antigo aí. Não faz tanto tempo assim que eu adquiri ele, é do ano passado, mas eu já comprei ele bem mais escurinho e eu não me importo, tá? Porque ele fica, parece que mais concentrado ainda. Eu vou borrifar pra ir passando as notas pra vocês, tá? Vamos lá. A bruma dele é muito gostosa, é aquela bruma super, super fininha, que não vai te encharcar, não vai te deixar molhada, não vai molhar sua pele, sua roupa, é uma bruma mesmo, tá? Bom, esse perfume aqui, ele traz aí nas notas de topo, flor de laranjeira, flor de gengibre, eu vou deixando aí pra vocês as fotinhos, pimenta rosa e romã de saída, tá? Ele traz doce de leite e datura. Datura é a saia branca, é uma flor branca, tá? É uma floralidade branca e é popularmente conhecida como saia branca. Traz aí pra nós também fava tonka, patchouli e vetiver. Suzy, vamos ao que interessa. Esse perfume, o que você sente? Ele é extremamente doce? Não, gente, ele não é extremamente doce. Apesar da nota de doce de leite, no coração, no coração da fragrância, você já sente ele logo de saída, tá? Ele tá nas notas de desenvolvimento, mas desde a saída você já sente esse doce de leite, você já sente esse gengibre, você sente uma luminosidade da flor de laranjeira e apesar do doce de leite, ele não é um perfume extremamente doce. Como eu amo perfumes com doce de leite, eu fui conhecê-lo na loja, fiquei paquerando aí por alguns meses e depois adquiri. Eu amo todos os perfumes que tem de doce de leite, eu adoro. E como esse aqui, ele não é extremamente doce, ele fez ainda mais a minha cabeça, eu gostei mais ainda dele. Esse perfume, gente, eu indicaria pra aquelas pessoas que não são extremamente formiguinhas, que não gostam, por exemplo, de um pink sugar, ou que até gostam, mas que aceitam perfumes menos doces. Porque esse perfume, ele seria um perfume de transição pra aquelas pessoas que estão começando a gostar de perfumes mais docinhos, são pra aquelas pessoas, assim, que não exigem um dulçor ou um gourmand absurdo, tá? Esse perfume aqui, ele acaba sendo um âmbar floral, tá? Nessa concentração de parfum, então ele não chega a ser um gourmand oficialmente, ele é um âmbar floral, e ele é pra essas pessoas que estão, assim, estão migrando, estão saindo um pouco dos chips, dos perfumes mais frescos, e estão começando a conhecer perfumes mais doces, perfumes levemente gourmand. Então, assim, ele não vai te dar aquele choque de doçura, ele não vai ser aquela coisa super opulenta no doce, no dulçor, mas ele vai te satisfazer nessa coisa de ter um perfume mais adocicado, um perfume com um pezinho no gourmand, pra quem tá aí dando os primeiros passos. É muito gostoso, tá? A floralidade aqui não grita, eu sinto gengibre, eu sinto a flor de laranjeira, eu sinto esse dulçor do doce de leite, eu sinto essa fava tonka, esse patchouli, tá tudo aqui, gente, porque como um bom azarrô, esse amadeirado se faz presente, mas não é extravagantemente amadeirado. Então, ele é um perfume gostoso, é um perfume bacana, esse amadeirado, sim, estará presente em todo o desenvolvimento da fragrância, vai ficar aí de fundo, mas não é extremamente opulento no amadeirado, tá? Então, aqui, esse dulçor do doce de leite, ele vai te acompanhar aí a fragrância toda também. Ele exala da minha pele em torno de até uma hora, e ele fixa, gente, até umas cinco horas, vai depender muito do clima, como aqui a gente tá, pelo menos dentro de casa, a gente tá com uma estação aí, bem outonal, já os princípios do outono aqui, nessa época, eu tô gravando agora iniciozinho de abril, e dentro de casa, no meu perceber aqui, a temperatura, ela tá nesse comecinho de outono, não tá mais agradável, não tá aquele calor extremo, sufocante, as noites tão bem gostosinhas, geladinhas pra dormir, então, ele tá perfeito pra essa estação. Eu tava lá mexendo nos meus perfumes, dei de cara com ele, e eu pensei, nossa, que perfume perfeito pra usar agora nessa estação. E ele tá muito gostoso pra usar agora, tá, gente? Os frasquinhos maiores, você não precisa tirar essa parte, você vai conseguir borrifar daqui, tá? Mas, como o meu é pequenininho, eu preciso tirar essa parte aqui pra borrifar, tá? Não tenho nenhum problema com isso, tá tudo certo, pra carregar na bolsa é perfeito, é perfeito esse tamanhozinho aqui, então, tá tudo bem. Te lembra algum outro perfume, Suzy? Não, que eu conheça não, tá, gente? Algumas pessoas comparam ele ao Girl of Now, diz que tem alguma coisa parecida aí com o Girl of Now, mas eu não conheço esse perfume de Elissa Abe, então, eu não vou falar pra vocês se é ou não, tá? Não vou ficar chutando aqui. E ele tem um contratipo, ele tem um inspirado na Idem Perfumes número 19. Eu também não vou dizer pra vocês se é semelhante ou não, se é bem similar ou não, tá? Porque eu não conheço. Da Idem, eu só conheci uma fragrância, e esse eu não conheço, tá? Então, eu não vou cravar aí pra vocês se é bom ou não. Mas, então, assim, pra passar a informação, quem já conhece o Girl of Now, ele vai mais ou menos no mesmo caminho, ele lembra em alguns momentos essa nuance, segundo outras pessoas, né? Algumas nuances do Girl of Now, e tem esse contratipo aí, esse inspirado, tá bom? Eu acho que esse perfume dá pra usar no dia a dia, pode sim ser assinatura olfativa, não vai pesar, não vai te enjoar, ele não explode no dulçor, como eu falei, né? Ele tem essa saída um pouquinho mais forte, mais marcante, mas isso aí dura pouquíssimos minutos, depois ele fica muito rente a pele, tá? Idade aí, pra quem me acompanha, sabe que eu não cravo idade, não gosto disso, não gosto de dizer que é pra homem ou pra mulher, esse perfume aqui, ele vai pra todo mundo, como todos os perfumes, é uma questão de gosto, tá? E aí, das jovens, até mulheres mais maduras, que gostarem dessa fragrância, vão utilizar muito bem, obrigada. Apesar de ter Girl no nome, né? Essa garota procurada, gente, é pra todo mundo esse perfume, tá? Eu não encontrei mais nenhum produto da linha dele, nos sites, no Google, e eu arriscaria sim dar esse perfume de presente, sabendo que as pessoas gostam de um perfume levemente adocicado. É um perfume que não vai te comprometer, é um perfume difícil de desagradar, essa nota de doce de leite é muito gostosa, faz esse perfume ser viciante, você quer se cheirar o tempo todo, e o fato dele não ser invasivo, dele não desagradar, dele não incomodar outras pessoas, torna ele um perfume presenteável, torna um perfume que dá pra arriscar. Se você sabe que a pessoa gosta de perfumes levemente docinhos, não vai ter erro, tá, gente? Então eu quis trazer essa resenha super rapidinha pra vocês, porque é um perfume que às vezes ele fica meio esquecidinho lá no fundo, sim, eu mesma acabo esquecendo dele, o pessoal não comenta muito desse perfume, mas é um perfume que merece um pouquinho mais de atenção, merece ser lembrado, merece ser usado, e vai agradar. Vai bem pra namorar, vai bem pra dia a dia, pra ir pra escola, faculdade, pra trabalho, pra tudo, gente. Eu só não usaria ele pra praticar esporte, por esse lado mais adocicadinho, né, que não é o tipo de perfume que me agrada pra isso, mas é um perfume perfeito aí pra todo dia. Ele dura aí umas 5 horas na pele, precisa sim ser reaplicado, mas vale a pena, vale bastante a pena, porque vai agradar todo mundo. E, gente, quem quiser aí, eu vendo o decant dele também, tá bom? Tá difícil de encontrar aí pra experimentar, tá difícil o acesso, pede pra mim o decantzinho que eu te mando aí pra qualquer lugar do Brasil, tá bom? Muito obrigada por estar aqui comigo, um beijo pra vocês, fiquem todos com Deus.